Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rimas Flow HD, então bora lá, não bota a minha mente, soube que eu fiar, sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano esse cara é um cabazo, eu não queria a maestros, irmã dona Vinte, tipo de bato, a cada porta eu só posso, quando eu me faço uma vontade de caminhar, quando eu preciso da farela no tempo, quando eu me calmo, eu me desculpa, não, não, só nada, ei, meu meu pai é cool, não, esse não é maluco, é BG5, eu fico pelo sorte, vico pelo tom, eu fico nesse meu contigo, mas, você não sabe por que, na sua vida não vai ganhar ninguém, porque você não se preocupe, você é melhor que medo, você quer ser melhor que alguém, ei, melhor que o que eu fiz, Sabe que agora é por isso eu te mato Meu olho é no meu olho e em momento nenhum Olha só agora eu te mato É o grito dos desimperados É da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas o legado de um estado É um grito Hoje não na moral Vim buscar o favorito Eu sei que você não faz cima E você desanima Ele fica debojando Mas você sabe que eu já levo o clima Desculpa tudo, você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem Fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre vou tentar te mostrar Que nem nada demais Você me chama na parada A geniça decorada Era pra ter só passada Mano, você é uma fusão Chegou atrasado Aquela batalha Mais de um milhão Siga falando essa coisa Mas agora a manuça não passou Diz que era em grão Passou uma nova Ele vem já e Dudu é Dudu Segura dor Ele tá falando É um grito do sol Mano, aqui é 40 grão Eu vi que vitória A manuça não sai A manuça não sai Prendendo mais do que tá tão É Ele teve a batalha com o Jair Em graça do mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tipo só Siga meu mano Sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo Então pode pá História Eu faço Eu vou te quitar para contar Ei Eu vou te ensinar Pode segurar O microfone Não importa quanto faça Mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando assino o que você fez Meu mano Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouro Esse é o Deus que a gente tem Menino Não Não Pode pá Mano Sabe que você não vai de nada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua Na minha quebrada Ei Vários deuses tipo eu Mano Sabe que eu vou te ensinar E eu tô pra montar Cala a boca Mano Tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou coitos Enquanto você usa o raio Papou na narina Chiu Pula na sua boca Esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não vai de voz E mas tem seu Esse Jackson é incrédulo Se existe Se é praio Sabe que de onde eu vim Seus é de tempo de raio Mano Tá melhor Só vou te ensinar Você não anda de chineirai Só pra te buscar Vários deuses Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a capisa Larga e vem se achando Mano Brown Isalar se a cabeça É o brilho Se o sexo é que é neutral Você sabe o perigo Quando eu defino freestyle Não define nada Mas com a melorina escura Já muda a parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu gostom Eu sou o doutor Que na rima Hoje que causa dor Porque eu misturo E é meu mic Se reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga Ele curou Eu não me sinto um Mano Brown Eu sou eu Isso ficou pra trás Eu também tenho uma inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu soube fazer minha rima Pra buscar minha grana Eu não sou um Mano Brown Mas também tô honrando A minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se acha suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Você não passei pela mesma fome Mano Sabe que essa é a parada Que eu tô aqui falando Porque mano É mais entrevista Acha que é mais fácil Menos preto Um branquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou E tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato Não importa o que eu tenho Ele tá ganhando uma banha Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês Eu subindo Eu errei Isso que é vitimismo de verdade Você abaixa a cabeça Quando o papo é freestyle Isso é gastidade Eu erro Se você nunca errou Nunca tira a pedra Sabe por que mano Eu te explico É importante a queda Eu tô errando Tampou de bar Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então Agora se repete Quando eu tô na pista Com a faca na mão Você vira o flash Vê quem que corre mais Cê trouxe a quebrada inteira No meu corre Eu fui atrás Até plantando pananeira Aí você não marca Você tá curtindo Eu te bato Na sua quebrada Na frente dos amigos Tem quebrada mano Eu te convido Cuidado mano Cê tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha É lavando eu te falo Vai a pé com a sua trova Não sobe de carro Abaixa a janela E respeita os barulhos Sabe por que agora Você tá falando Não me corra na minha quebrada nada Por que que você não percebeu Você tá apanhando Percebi que você tá engasando Acho que o Dudu nervoso Tá ficando Ele falou que eu vou Aperromado Meus caro dói Só que eu já tô acostumado Tio Eu vou ser uma pode Pra mim você é um fusão Eu não vou a pé Eu pulo a catraca Lá do fusão Vou te brincar mano Você tá fudido Vou só na sua banca E você não pula comigo Eu não tenho funk Eu amo só Eu perdi Eu saiba Vem de tudo Mas a minha quebrada Tá normal Cê vai pular Você tá louco Ela vai morrer se você que for o piloto Vai notar nem pra descer a rima Eu sei que você não tá lá Eu sei que você não tá lá Tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso o fato piloto pra ela Já eu sou diferente Eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque eu te dizia que ela só podia piloto a fã Porque ela é capaz Isso só me explica Eu deixo nosso motorista nome porque ela é uma preta rica Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Que porra de suga, deramina se amarra Nem comer postão, com o lado de cara Pelo menos, meu filho Percebeu que J é raiz Te matou na bola na batalha Depois eu dei um rola de peixe Fiz, piz, 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 piz Mano J é lu de pat Fiz, piz, 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 piz Na batalha é chocolate Meu amigo Pouco seu cheque do mineiro do tralho Sem essa de fiz, piz, piz Minha mina que te piram Ela prefere óleo Mano J é lu de patas no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi Mano que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pox também é espio Não tenho essa mano Eu sei o que mano Enquanto esses M's estão comburando Cê moro me queimando Meu carro acelerando O J é lu que não disse mil Tá me atropelando Repara que só pão que só vira Não prefere o chocadeiro Porque tem seu magistrado Pobre Mas porque é o gelo Que além de mentalidade Ele prefera dar tipos Ou porque o suor que é pobre Mano Sabe que eu te mato Percebi meu mano Que você é fraco na moral Você é mina bambu Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal É que eu soube a ladrão na doze Com pra comer batata frita na minha casa É que eu não vou embarcar com isso aqui Se você quer falar com esses papos É você Porque o J é lu que é muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina pro ponto certo Mas mano Sabe como o dia Eu tô chegando nessa trama Mas eu tô improvisando Eu tô te matando aqui Aqui no flow de trap Aí tudo Sua batata tá assando Hoje já não tá Nenhum amigo Na verdade você quer falar O quê? Sua batata Pra não entender Do que você tá passando Eu tava levando isso De brincadeira J é lu que era só uma batalha Mas eu vou botar Essa carta na mesa A minha batata está assando Quer ela com a gente E o J é lu que é de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo slime igual do mais Eu tô te matando o espírito santo Mas já que você quer Eu trago o mano O que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Que você foi lá na Bahia Te dou teu acarajé Eu tô te matando o cabelo Eu nem me ajudo a principal Se eu tô no beat trap Chave-chave de lanche Ah, sai daí Sem lança de lanchinho Mano, pego no busão Que essa é a minha parada Eu, e aqui eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo Você é cheio de tata Eu capixava Eu tô te matando o chão Eu tô te matando o chão Eu tô pra depois Eu capixava real Depois eu pôo a roleta E vou pro goi Fala no QG Pra ficar bonito Pra própria festa Tem mais brecha na sua rima Ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto Eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca Mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar Na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso é hilário Caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui Gordão com cabelinho Olha aqui O grande abacaxi Corte do menor T reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou Ele copiou Então Essa é bem difícil Para o Alço MC Falso Trapstar Calma aí calma aí Calma aí calma aí E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimous Flow HD Tamo junto É nóis Falou Tchau